Música E o pensamento é o fundamento Eu ganho um mundo sem sair do lugar Eu fui para o Xamon e a força do Pensa Passei pelas ruínas e parei no Canadá Subi o Imaná e abraço o alto grande Com a imaginação que faz você viajar Todo mundo, estou delendo E o documento Meu passaporte é visto em todo lugar Acorda meu braço com a turma de peça Eu tô meu pesadelo Você precisa saber o que passa aqui dentro Eu vou falar pra você Você vai entender a força de um pensamento Pra nunca mais esquecer Música 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 Música